No vídeo de hoje eu estou aqui para explicar a vocês o que fazer aí depois de a porca terminada de parir Qual é o medicamento que se usa, o que se faz Pessoal, lembrando que isso aqui é meu manejo, é o que eu faço aqui na minha granja E muda muito aí de granja para granja, tá bom? Se você é novo, está chegando agora aqui no Conexão Animal e não me conhece, meu nome é Jano Dantas Pessoal, essa matriz aqui está em trabalho de parto Já colocou aqui 13 leitão para fora, 13 E assim que ela terminar de parir, eu vou aplicar nela aqui 4ml de Maxicam 12% Entendeu? Eu vou aplicar 4ml nela de Maxicam 12% Jano, e em caso de você precisar colocar o braço para colocar a mão para puxar leitão Aí eu aplico também, juntamente com o Maxicam 12% Aplico 5ml de Pensivete Dessa maneira aí, você fazendo esse manejo, não vai dar aquele problema De com 4 dias, 3 dias depois e a porca parir Os peitos dela pedra e não tem leite Muita gente tem esse problema Eu também já estive aqui na granja A porca para e tudo bem direitinho, aí depois a porca não tem leite Está com o pedrado Então essa maneira aí, ajuda bastante Você já vai fazer uma prevenção para não ter problema aí De inflamação no ubre Aí o Maxicam é bem completo, já serve como anti-inflamatório, já serve para febre É um remédio bem completo, vou mostrar aqui a vocês eles Está aqui pessoal Se eu não precisar colocar a mão, aí eu dou só 4ml de Maxicam 12% Ouro fino Se eu precisar, aí eu aplico também 5ml de Pensivete Aí fica tranquilo, aí você evita muito problema de inflamação no ubre, da porca ter febre Esse remédio aí de Auro fino, Maxicam, é bem completo Depois que eu comecei a usar aqui Em toda parte das minhas porcas que eu uso Tem surgido, surtido, na verdade, muito resultado aí Então pessoal, é um vídeo bem simples Só explicando isso aí O que aplicar na porca logo depois de a parir Muita gente tem problema com isso Deixa a porca parir, não aplica nada E a porca depois tem problema aí Janu, não consegui achar aqui na minha região O Maxicam 12% O que que eu faço? Aí você compra aí D500 D500 e Pensivete Aí você aplica aí 5ml de D500 e 5 de Pensivete Logo depois, o parte da matriz aí Vai ajudar bastante aí também Para a porca não ter esse problema, está certo? Pessoal, deixa aí nos comentários Qual é o vídeo que você quer que eu traga Janu, eu quero vídeo tal Janu, eu quero que faça tal vídeo Explique tal coisa Porque aí a gente vai criando aí Um nicho de vídeo para vocês Tá bom? Aqui a nossa maternidade Tem 1, 2, 3, 4 3, 4 5 Isso daqui a gente vai Partar hoje Estão com 25 dias de vida 25 dias de vida Já comendo tudo já É... Para você também, pessoal Que vai começar Não sabe como fazer A gente tem projeto aí Para 5 matrizes no reprodutor 10 matrizes no reprodutor 20 matrizes no reprodutor Onde vai ensinando tudo Tudo, tudo, tudo Ração, vacinação, manejo, tudo Se você nunca criou Com esse projeto Dá para você montar tudo Então, para tirar mais dúvidas Fala comigo pelo WhatsApp É o 9 É o 8, 4 Que é o DD do Rio Grande do Norte Coloca o 8, 4 Para não cair em outro estado 8, 4 9, 8, 7 3, 4 8, 8, 9 Fala diretamente comigo Já no Dantos Também tem o projeto Caprines e Ovinos Tem o projeto de galinha Completo de tudo Quiser comprar uns animais Também tem animal disponível aqui Tem uns Pietran Coduroco Com 90 dias macho Tem Pietran Puro Com 110 dias macho Tem um Fêmeas Com 90 dias Tem vários animais Disponível aqui Tá bom? Então, pessoal Deixa nos comentários aí Quais os vídeos Que você quer que eu traga Que a gente vai trazer Para vocês aqui No Conexão Animal Então, esse é o meu vídeo trazendo Espero que vocês gostem Um forte abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser